Mas calma, vamos voltar lá pro começo desse rolê Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é a Amuse e nesse vídeo eu vou levar vocês comigo pra ver as linhas de Nazca As famosas linhas feitas no chão, que existem várias teorias Tem gente que fala que foi ET, tem gente que fala que foram as populações que existiam aqui na época Os Nazca, os Paracas E hoje a gente vai ver essas linhas e vai entender tudo isso Antes de seguir viagem a gente parou aqui num caixa eletrônico pra poder sacar dinheiro Porque a gente tá sem efetivo E ele falou que cobra 5% a mais se a gente pagar com dinheiro Então eu poderia pagar no débito, mas aí a gente ia pagar 5% a mais O que não é muito, mas enfim, a gente vai precisar sacar dinheiro de qualquer forma Então vamos sacar Vou sacar dinheiro com a Aise, eu sempre uso a Aise em todas as viagens que eu faço Tem sido muito eficaz Sempre foi, tipo, eu uso desde que eu comecei a viajar há mais de 2 anos atrás E é muito prático, sabe? Eu vou até mostrar pra vocês como é que é rapidinho pra poder sacar com a Aise Ok, então eu vou sacar dinheiro aqui Bem simples, bora ver Primeiro eu vou ter que botar minha senha Ok, botei minha senha Sacar Vou sacar 400 soles E nem me cobrou nenhuma taxa Porque até a dica, essa multi-red aqui no Peru não cobra taxas de saque Como a maioria das outras Certinho o meu recibo também Galera, e só pra terminar esse assunto da Aise, lá na Aise você pode ter mais de 40 moedas E aqui no Peru, a moeda do Peru não tem na Aise Então é uma das moedas que não tem na Aise Também acontece o mesmo com os pesos argentinos, por exemplo E com os pesos colombianos, eu também já fui pra Colômbia Então como que eu consigo sacar na moeda local, mesmo sem não ter a moeda local lá no aplicativo da Aise? É só ter o dinheiro em dólar Então eu juntei o dinheiro pra essa viagem na minha conta de dólar lá dentro da Aise E quando eu saco aqui ou na Colômbia, eu saco a moeda local, sai da minha caixinha do dólar Eu tenho lá a caixinha do real, do dólar, de, sei lá, de euro, qualquer uma das 40 moedas Não só os peruanos, mas quando eu saco aqui, ou lá na Colômbia ou na Argentina, vai sair da minha carteira de dólar Então, inclusive, se você passa as coisas no débito, sai tudo da sua carteira do dólar Então é assim que você consegue usar a Aise em literalmente quase o mundo inteiro 170 países, na verdade Mas se você estiver em um país onde tem a moeda lá, por exemplo, a Euro Europa Você vai ter a caixinha do euro, entendeu? Paramos aqui agora num posto de gasolina E a gente vai tentar comprar alguma coisa aqui pra comer Eu queria comprar também um negócio pra sacar esse esmalte, ó, algodão, perfeito E acetona eu acho que não vai ter Não tem acetona, então também não vou comprar algodão, né? Tá, comprar alguma coisa de comer Vou comprar isso daqui pra mais tarde Ó, galera, aproveitando esse assunto da Aise, vou pagar agora aqui por aproximação com o meu celular Pra mostrar pra vocês como que também a gente paga no débito Eu adicionei a Aise na minha wallet Ou seja, isso é uma coisa que você pode fazer com qualquer cartão, né? Adicionar na wallet do seu celular E aí eu vou pagar assim E aí eu só aproximo assim Aí eu coloco a minha senha Funcionou, viu? E, tipo assim, o legal da Aise é que você pode passar quantas vezes for Porque a gente não paga taxa a cada débito Então não importa se eu comprar 10 vezes Não é diferente do que eu pagar tudo em uma só vez Pegar a batata e o chiclete numa compra ou separado Eu não tô gastando mais por isso, né? Então eu vou comprar um chicletinho aqui Fazendo a nossa primeira parada pra ver as linhas de pauta E, tipo assim, olha só a paisagem É, tipo, bem desértico Aqui mesmo Sério? Eu acho que eu, pessoalmente, eu prefiro, assim, umas paisagens mais verdes, sabe? Tem sua beleza Tem sua... Igual as montanhas ali Olha que interessante O formato que as montanhas fazem é bonito, sabe? E ali a gente já consegue ver linhas Ali também é uma figura... São figuras humanas E aqui, bem de frente, é onde a gente consegue ver melhor Que doideira! Eu vou explicar para você um pouco sobre esse lugar Você sabe, nós estamos agora no Palpa área Mas o Palpa área é muito grande Nós estamos falando de mais de 700 quilômetros quadrinhos quadrinhos Full de linhas e full de figuras Mas essa área, a Palpa área, é o lugar de todos esses figuras Eu quero dizer, eles vêm da época de Paracas Paracas, cerca de 800 anos antes de Cristo Até 300 anos antes de Cristo Uau! Ter isso vivo, né? Elas são restauradas Para que seja possível ver as linhas Outra coisa também que ele falou interessante É sobre... Havia dois povos que faziam essas linhas E quem começou, na verdade, foi o povo de Paracas Era um povo que teve antes do povo Nazca Eles começaram com isso, mas foi no período Nazca que isso se tornou mais forte E as linhas de Nazca são mais populares E como a gente diferencia as linhas de Paracas e as linhas de Nazca As de Paracas são assim, igual estão aqui, tipo, na montanha Como na parede E as de Nazca são no chão A gente vai ver as linhas de Nazca mais tarde So, girl! O que você acha disso? Eu acho que é hermoso Eu acho que... Eu não sei, as pessoas antigas tinham tanta sabedoria A linhas de Nazca E a linhas de Nazca E as de Nazca são realmente unidas Ah, é sim, eu amo! Ah, é bom! Eu tenho acesso a coisas que aconteceu muito anos atrás Nossa! Somos isso Nós também somos isso Somos todo isso É tão bom! Aí aqui tem um moço vendendo uns artesanatos Umas pedras com os desenhos das linhas E aí aqui dentro tem tipo Umas fotos Tem umas fotos mais antigas de como era E também mostrando eles restaurando Como eu falei pra vocês, eles restauram as linhas pra manter isso subindo Mas tem umas fotos aqui bem antigas, dá pra ver pela qualidade da foto Que é uma foto antiga Aí ele faz esse artesanato aqui, das linhas, nas pedras que ele vai coletando Tem chaveirinho, tem pedra Esse aqui é um calendário, dizem que tem a ver com os astros E aí ele tá fazendo aqui, ó Subi agora lá em cima Pra ver a vista lá do final dessas escadas Não é assim tão alto, mas acho que vai dar pra ver Uma vista legal O mundo é muito incrível, né? Muito maravilhoso Cara, o zoom dessa câmera não é tão bom Não sei até que ponto vocês estão vendo bem ou não Mas essas figuras são chamadas de família Nazca Porém, na verdade, isso não representa uma família Representa um ritual, tipo uma cerimônia Ali também tem um, uma figura sozinha E ali tem outra E essa figura aqui sozinha é tipo um, que apresenta um xamã com olhos grandões Por que olhos grandes? Por causa que a visão do xamã é uma visão amplificada, né? Que é um, é um, é um ser humano que tem um conhecimento, uma visão amplificada da vida Também relacionada às plantas medicinais, né? Como a ayahuasca e São Pedro São Pedro muito comum nessa região dos xamãs Tomarem pra amplificarem essa visão E é por isso que o xamã é representado com esses olhos bem grandes E ali também dá pra ver bem que a figura do xamã tem olhos grandes E também esses esquinhos em volta, como se representasse um cocar Ou algo assim que lhe dá, tipo, uma coroa diferente dos olhos das outras pessoas Pegamos o carro cinco minutinhos, já estamos aqui num próximo lugar que a gente tá fazendo essa caminhadinha E ali tem um miradouro, né? Que a gente vai ver alguma coisa E também, na parte de arriba, está esta figura de aqui Que possivelmente seja um mono, um mono, por a forma da cola E aqui há a forma de serpientes e uma figura de peixe ou possivelmente um shark, um tiburão É legal que a gente pega o carro, anda cinco minutos, dois minutos E a gente já chega em outro lugar pra observar as linhas São bem perto umas linhas das outras E aí vai tendo vários pontos de visão, né? Tipo, mirantes assim E aqui é bem colado na estrada Tipo, a estrada aqui e as linhas, tipo, já por aí nessas montanhas Então, por exemplo, agora a gente vai ali, né? Pra olhar as linhas Ah, ali, ó! Olha aqui pertinho, as linhas bem ali e a estrada aqui A gente acha que é uma coisa super remota, né? Longe e tal, mas do lado da estrada Próxima parada é o Museu de Maria Reich Uma alemã que se dedicou por mais de 50 anos a estudar as linhas de Nazca E esse museu fica aqui em uma pequena cidade Não sei se chama Puebla, se chama Vila, se chama Cidade Mas se chama... Elingenio é o nome da cidade Vou deixar escrito aqui embaixo Bora lá entrar nesse museu Aqui é onde paga, mas a gente... A gente pagou o tour e aí no tour está incluído o valor dessa entrada Aí tem que ver no tour que você for fazer Parece que vai estar incluído ou não, mas geralmente inclui Aqui está a senhora Maria Reich Alemã que se dedicou por tanto tempo a estudar as linhas de Nazca Ela separou por períodos A gente vai aprender sobre tudo isso agora E aí Música Ok, agora estamos na casa de Maria Reich. Maria era uma senhora alemã. A senhora, ela estudou mais de 50 anos na Naska. A grande hipótese sobre a menina das Naska é que vem da cidade. Agora é um museu, porque a senhora já está morta. Ok? Os escala, eles vêm da Naska, eles são originais. Também vocês podem ver aqui alguns fósseis. Isso é porque toda essa área, mais de 40 milhões de anos atrás, estava na terra. Aqui tem muitos fósseis. Aqui mostra as etapas da vida dela. Então, aqui quando ela era bebê, aqui com a irmã dela e mais jovenzinha. Tal, aí aqui. Parece que ela começou a estudar, né? E ela estudando no chão. Olhando as minhas. Que interessante, né? Tirando foto. Até a Vinícius. Essa foto aqui me encantou. O Ronald está explicando que ela veio da Alemanha para cá para ser professora e estudar outras coisas. Então, ela começou a estudar as linhas de Naska. E no começo as pessoas chamavam ela de louca. A gringa louca. Porque ela caminhava pelo deserto. Tipo assim, em umas roupas ela era pobre, né? Então, as pessoas achavam que ela era louca, né? Sempre é assim. Uma figura com quatro dedos em uma mão e cinco dedos em outra. E aqui também. Quatro dedos em uma mão e cinco dedos em outra. E aí, ela sentiu uma conexão especial com a Alemanha. Oh, meu Deus. Você é sério? É verdade. É verdade. Ela veio de um lugar muito longe de Alemanha para ficar aqui. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Você pode ver, sabe? As figuras aqui representadas são sobre animais, peças, beijos, plantas. Isso é muito louco. E também você pode ver... Essa é doideira. O Ronald estava explicando que em uma certa época ela teve uma infecção no dedo por causa de um cactos. E daí ela perdeu um dos seus dedos, né? Esse do meio aqui. Nessa foto dá pra ver que ela tá sem dedo. E aí, o mais louco é que depois disso ela descobriu algumas figuras que tem cinco dedos em uma mão e quatro dedos em outra. Isso é muito louco. E daí ela sentiu uma conexão espiritual, assim, ela sentiu que isso era uma coisa divina, assim, fora do plano da Terra, né? E essa foi uma das figuras que tem cinco dedos em quatro aqui. E a outra é essa aqui, que é um macaquinho com cinco dedos em quatro. Eu achei isso muito louco. Achei muito legal esse mapa que mapeia todas as figuras e as linhas que existem. Então, não sei se vai dar pra ver, por exemplo. Tem um mapa aqui. Tem, inclusive, uma escala, tá vendo? E aqui é o Vale do Engenho. E aqui, por exemplo, tem os números, né? 14, 15, 12, 13, 10, 9, 11. E aí, aqui, você consegue ver a legenda. Então, por exemplo, esse número 8 aqui tá aqui. E aí, esse número 7 aqui tá aqui, que é o macaco. Muito legal, muito legal esse mapa. Outra parte do museu aqui tem, literalmente, uma múmia de uma mulher aqui. E ele tá falando que, tipo, o cabelo é de verdade, as tatuagens são de verdade. Ele tava explicando que, tipo, nesse tempo, não era qualquer pessoa que tinha uma tatuagem. Então, tem um significado essas tatuagens dela. E, tipo, é a pele original. Isso aí eu confesso que eu achei até bem estranho. Tipo, depois de tantos anos, tipo, milhares de anos. Tipo, isso aí foi uma pessoa de antes de Cristo. Ainda tá intacto o corpo. Eu desconfiei um pouco. Mas ele falou que é porque o clima, por ser muito seco, conserva muito as múmias. E por isso que nessa região são encontradas muitas múmias. Não só essa, mas outras múmias também. Porque o clima permite que sejam conservadas. Tanto que o cabelo tá intacto. A pele, dá pra ver as tatuagens da pele. Então, tipo assim, loucura. Loucura isso daí. Ah, e também o fato do cabelo dela ser marrom e não preto. Isso também gera algumas questões. E também é um cabelo meio dredado. Aí eu não sei se o cabelo é dredado, tipo assim. Que realmente era dredado. Ou se foi se dredando pelo tempo. A corrosão. Foi embaraçando. Sei lá. Loucura, loucura. Gente. Forte, tá? E aqui, ainda dentro da área do museu, tem a tumba da doutora Maria Reit, de sua irmã. Que também, no final da vida, também veio pra cá. Saímos do museu e a menos de 5 minutos a gente já chega aqui no lugar onde a gente vai observar as linhas de Nazca. Agora sim, oficialmente, as linhas de Nazca. Porque até então a gente tava vendo as linhas de Paracas, né? Que eram nas montanhas. E agora as linhas de Nazca, elas são no solo. Então, por exemplo, aqui, isso aqui é uma foto. Isso aqui é um negócio que é esse daqui. Esse ponto de visão aí, que dá pra subir pra observar as linhas, tá representado aqui, né? Na foto dá pra ver. Então, olha o tamanho que é o desenho. A gente não consegue ver daqui, porque a gente tá no chão. Então, a gente não consegue ter a perspectiva. Mas agora a gente vai subir ali em cima, pra poder ver. Aqui é um desenho de como eles pensam que era a construção dessas linhas. Não só das linhas, né? Dos desenhos, como também quadrados, né? E retângulos. Há teorias e teorias, mas dizem que era pra utilização desses espaços. Pra cerimônias, pra rituais, pra reunir as pessoas. Tipo assim, ó. Tipo como que tá nesse desenho aqui. Agora sim, a gente vai subir lá em cima. Esse aqui é bem mais alto do que o outro que eu subi. Pra gente poder ver as linhas que estão ali, lá de cima. Bora lá. A gente tá no meio da escada e já dá pra ver as linhas. Que incrível. Que coisa da hora, sério. E essa torre aqui foi feita pela Maria Rey, pra ela poder observar. A figura que tem quatro dedos em uma mão e cinco dedos na outra. E essa? Do you know what is this one? Oh, é uma árvore. Tipo uma planta, né? Oh, and a big square like there. Ali é um retângulo, que é onde eles creem que aconteciam cerimônias. E além do retângulo, tem tipo linhas do lado. Tem um monte de linhas, se for parar pra ver. Gente, que loucura, né? Chegamos agora aqui na última parada desse tour. Pra ver as últimas linhas. Que no caso a gente tá vendo o gato. Que na verdade não é uma linha de Nazca. Dizem que é de Paracas, por estar feita em uma parede, né? E não no chão. No vídeo tá meio escuro. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é um gato ali. Tem as orelhinhas. Aí aqui no final tem a cauda. E esse é o lugar mais perto onde a gente consegue observar as linhas. Assim, de estar perto da linha. Essa é a linha que fica mais perto. Apesar de não ser tão perceptível quanto as outras, na realidade. Não sei se é porque tá perto e daí não fica tão perceptível. De um ângulo, né? Mais de fora. Ou se é porque tá meio... Tá precisando restaurar. Tá meio escura, assim. Gente, eu dormi o caminho inteiro da volta. Dormi um soninho muito bom. O Ronald esperando eu sair do carro. E por isso que eu não falei mais nada com vocês. Mas foi isso. Agora a gente chegou em Wakashina e acabou. Que péssima forma de concluir um vídeo, hein, gente? A realidade é que eu tava muito cansada. Eu literalmente dormi três horas seguidas dentro do carro, no caminho da volta de Nazca, pra Wakashina. Wakashina é o lugar onde eu tava ficando hospedada durante três semanas. Fazendo um voluntariado muito legal lá. Inclusive, tem vlog aqui desse voluntariado aqui no canal. Convido vocês a assistir, que tá muito legal. Foi uma experiência muito incrível. Esse voluntariado em Wakashina, um lugar surreal. E daí eu fiquei tão cansada dessa viagem da volta, que eu nem dei conta de terminar esse vídeo direito. Então a reflexão que eu queria trazer pra vocês aqui no final é, afinal, o que vocês acham? Vocês acham que essas linhas de Nazca e de Paracas foram obras de extraterrestres? Ou foram realmente as civilizações dos povos Nazca e Paracas que fizeram essas linhas? Pra ser sincera, eu sempre achei que tinha sido obra de ET, mas durante o tour, o tempo inteiro, ele explica pra gente sobre as populações, sobre as civilizações. Sempre colocando que foram sim essas populações que fizeram essas linhas que... Sabe que em nenhum momento depois desse tour eu cogitei que fossem extraterrestres? Ai gente, como a gente é facilmente manipulado por um tour. Olha, até hoje eu não sei pra falar a realidade. Eu sei que existem evidências históricas, foi o que a gente aprendeu no tour, que foram realmente essas civilizações Nazca e Paracas que fizeram essas linhas. Mas eu também sei que essas evidências históricas podem ser manipuladas pra fazer as pessoas acreditarem que foi X ou Y. Então assim, só sei que nada sei. Quero saber de vocês aqui nos comentários. Afinal, quem que fez essas linhas? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galerinha. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo do canal. Tchau! Tchau!